O bonde passou só de nave, ela não resistiu, quando viu nós passar fez assim Quase caí no laço, o pouco Gabriel me engravidou, a culpa não é minha Eu não tive culpa amor, não tive culpa Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha Foi dele quem botou na pepeca Eu não vou parar, quero atenção Vou ouvir, não tá, gostando do meu gol Quando eu desço na terra, é sem provocação Só gostou que eu vou tentando O corpo dela é perfeito, foto no espelho Entre as amigas ela é mais cobiçada E ela sai, não volta cedo Mostra seu talento E vai demonstrando seu poder rava E ela joga e mexe Repete essa bunda pra mim Foi pra mim Depois da aglombe do chefe Lá vem signa, tem vindo Vai, deixa eu me arragar Se não tem ainda fora, eu me enlouro Que a água vai precisar Oi! Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Valcão, te amo, Erika Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Prepara, moleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai te estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem é malvado, tu me escuta Joga a raba, liga a câmera no tigre Chacoalha, chacoalha O malvado na tua casa, tuas mágoas vai tirar É pof, pof, nessa raba E tu não estiga pra sentar É pof, pof, nessa raba Então relaxa pra Não se assusta, só mexe o bumbum Senta, tenta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Vai, senta, relaxa Vai, senta, relaxa Trava na vinha com a pomba da bunda Quando ela tá louca, ela fica abusada Então taca devagar Pra ninguém nos escutar Eu desci o seu do... Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amizade Tá fazendo falta Covadinho que ela faz A raba Senta, gabraba Senta, gabraba Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela senta Atrevida Venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xereca rosa Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela senta No na peró Atrevida Venenosa Eu viciei na sentada Da lura da xereca rosa Que menina Vai, joga de ladinho Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a puta Nós é vida louca Solta a xereca rosa Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois bota a puta Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que... Oh, oh, oh O gatinho está atrás de mim de novo Ele está furioso por mim Eu acho que eu vi o carinho Eu vou com carinho Eu vi o carinho Eu vou com carinho Eu não tenho どlarını O erros Cadê meu? Onde cê tá? Cadê boca, empina e toma Cadê boca, empina e toma Vem que eu vou te empurrar Cadê boca, empina e toma Cadê boca, empina e toma Vem que eu vou te empurrar Nada é, vem de quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só de escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só de escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar Oi, então quer, quer tomar Bebequinha Olha a pesadinha dela, muito gostando E é ela, eu vou até bater palma Barraba dela, olha a testaria dela Muito gostosinha, é ela, eu vou até bater palma Fazer aquela posição do seu feiti 2, 0, 2, 0, 1, só sua rede Dê-me só um pouquinho Dê-me, pê-me, pê-me Relaxa no macetim Dê-me, pê-me, pê-me É assim, tá gostosinha Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo seu é meu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das iguais Minha preferida Prefiro pra te pedir mais Dê-me, pê-me, 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 pê-me Que não me tem mais no seu corpo Você senta, dá-ma, pô, seu lugar Oi, bom, enquanto eu durar Seu amor Te pediu aceitar que acabou Que não me tem mais no seu coração Você senta, dá-ma, pô, seu lugar Oi, bom, enquanto eu durar O segredo só não conta pra ninguém O segredo só não conta pra ninguém O segredo, o biquito, o seu amor também Deixa essa rabo coladinho Deixa essa rabo coladinho Tenta me evitar, não tem como Se acaba sentando, eu já saquei seu plano Oi, lé, me diz por que ser assim Deixa essa rabo coladinho Que é por depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor, sua moleque safado Parece até que não tem coração Trampadu sem amor, sua moleque safado Parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia, ele é um putão Problema é seu se você se moveu Sua menduca de dia, ele é um putão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vai, Dinho Vai mal, vai É creonê, elas, pô Pézim, 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 pézim Ombrim, 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 ombrim Bate, soga, sobe Joga, 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 joga Basta, esse é o balinho, tá com longa Essa é a tropa da filha Ela vai te jogando na roda do lança Borde a cara, cala, cara, fonda Ela vai te jogando na roda do lança Borde a cara, cala, cara, fonda Ela já me oculta, botei em vento Vou catucar, dando tapa no vento Vou catucar, dando tapa no vento Ela já me oculta, botei em vento Vou catucar, novinha, na roda do lança Ela já me oculta, botei em vento Oi, oi Para, 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 jota, vem Tem as vezes É boi, bola É boi, bola É boi, bola Ela já me oculta, mas Ombrim, 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 ombrim Eu e minha cachorra, ao, ao Dá pra tinha date, rola, ó E o meu visual Não ligo pra tu ir, mas já fala Adopação, não Quando nós abano o rabo, eles latem-tudo, ao Eu e minha cachorra, ao, ao Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar E os coisinhos sentando, cantando Conciliação Vai dar esse bebê, não para não É minha paixão Então senta, fata Olha o movimento da danada Só falta Toma essa tapa na raba Hoje é sequência só de botada Sem jantar Então senta, fata Controle que ela vem da raba Maluca Quem me achar, me procurar na festa Dê best com bonde, dá essa peca As mais lindas, faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga, vem na pique, se amarrar na peça Quando joga bunda, eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Tem que exaltar samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, 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 unido Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode, gostoso E me, que me bota, bota, que fode, fode, gostoso Sabusadão, cara fechado, costurado Bosto, gostoso, gostoso E me bota, 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 bota É vulcidão, é vulcidão, é vulcidão, é vulcidão É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás, e pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogar, nem pensar, nem me engostou Todo dia, a chota apertadinha Ela adora a ousadinha Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vai chupando, meu cacete, vai chupando, meu cacete Vai chupando, meu cacete, vai chupando, meu cacete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Aperto minha papequinha, aperto minha papequinha Aperto minha papequinha, me chama de vocês Tu tá querendo leite, puta, eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pias Eu também sei tewallodar, toma meu cacete Toma peru Mas eu voltei abrindo a perna Pulando, 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 pulando Pula Eu sei que a vida é sua, mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender Se eu tô te querendo e só volta você não tá Tá difícil entender ou eu vou ter que desistir Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tensão, adora Pode deixar a mão, eu vou ter pra I don't know Vai escapô, tanca a pua Aproveitei, desce a pereca, joga a bunda e sobe Daquela olhadinha que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time guiba E a partir desse momento Tá com a mente fode com a pele lá no Brasil E a partir desse momento Tá aqui o por... Música Conjeita o que cê tá Maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá é culpa sua Quando desce, sobe, é bola Estra, maldade, soa Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonadinho nessa sentada Irmina louca, brigando de madrugada Sempre mediou, abenunciado, perdido na alma, safada Maldão Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa soldada Toda vai pra praça, sempre pronta, alegada Sim, 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 sim Ela completamente iniciado na rapadeira Não quero mais nada pra quem me acertaram Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Música Música O cara de mal, ela joga na cara de mal O cara de mal, ela joga na cara de mal O cara de mal, ela joga na cara de mal Pra fazer o joaquim Nó pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Pim gostoso pra fazer o joaquim Bota em pim gostoso Caixa d'água, terra do meu pai Menina, tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me saco de fuz Tu vai levar colocada Vai mais toma suco Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo bota, bota aí Botando ela virando o olhinho e eu só Mas é bom, que é bom Coisa linda, bebê Hoje é eu e você Vemos lá sentando bem Vem com a tropa do mantém Vou chamar pra fuder Na ondinha do MD Sacanagem hoje tem Não tem jeito, nós é o tran Então empina Ah, leva lá pra mim Nove Vai que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Segura Vai malvadinho, vai malvadinho Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é meu marreto Posturado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, clareiro Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxia, meu cabelo Dá dança na bunda e joga lá dentro Esse é, esse é meu marreto Esse é, esse é meu marreto Esse é, esse é meu marreto É só uma botada na novinha É só uma botada na novinha Vou bolar um pra nós fumar Quando eu tô caga, tô prendendo Com a sua figura, com a sua figura, com a sua figura Depois de copar Olha lá, entra na vida, ela chapa Esquece da baga e te enlouquebrar Seita devagar, o moço Só quer pra nós se matar Vamos nessa, bebê Mas se você quiser Te pego de lá, te pego de fora Te pego de fora, te pego de cabeça Te pego de jeito, te pego de rar Mas se você quiser Solta aquele tabuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrita engana tua fama Mas periculosa Cê tá no comando Boa noite, você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido E não se apaixonou? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Pina gostosa no beat, ela encosta Rebola no picaneta Escuta a batida, do nada, ela pinta Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Música Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas Pra dar sentada Não aprende essa b... De jeito Tom Gosto de poder com ela Porque ela tem honra Diferente pra gente Do que as outras Vambara, mulher! Vapo, afo, 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 afo se anto Vapo, afo, 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 afo. Ei, princesa Já sei o que vai dar uma princesa, tu vá pro vapo, vai rolar Um tu viagem de avião, uma princesa com pressão Só batom, vá todo malgadão Vai jogar, deixa o cascarão, os patis, patis, patisão Vai pintar no meu coração Um tu viagem de avião, uma princesa com pressão Tá nessa malgadão, ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Tá nessa malgadão, ela só quer socadão Sentadinha e rebolada, vai ser papapá Quis lembrar do tempo que nós dois matava Era só tacar na boneca, dá, dá, dá Vai tomar sensão de trape, igual toma batada Não pode pá, não é, tá, 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 tá Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, du-du-du-du, com meu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo, vai se atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Tchau, 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 tchau Se fosse pra fazer o pedido eu gosto de te me morrer Isso tá matava de roupa e eu me trocava pra fazer Ela, ela, ela pixadinha Elas falam, isso é ela,ận Isso é ela,ận Elas falam, isso é ela,ận Essa contra cabeça no закрыto, isso é ela,ận Sentadinha e rebolada, não me cativez do pedido eu gosto de Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Já tá fazendo o Tik Tok, da gefunden E esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder A ponta a leva pra casa Dá vontade de morder A ponta a leva pra casa E esse teu beijo vagabundo Carinha de que não vale nada Dá vontade de morder A ponta a levar pra casa Vontade de morder, apeitar, levar pra casa 10 anos da manhã, meu coitado dói Por isso, que eu tô de madeira E com a linha tudo ficou mal Fui com o inimigo do dedo Fui com a tinta, que eu sinto A tinta, que eu vejo Para, trava, e tá de água, cabelo Tá, 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 tá Tá, 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 tá Calma, respira, relaxa Vem, 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 vem piranha Vem sapada, vou botar Vem sapada, vou botar Vem, 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 vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz cara Vai, vai, trava Para, pregueira do tique Vai pegar assim Vai, cara Então joga o cabelo Vai, vai, vai Vou botar Já que ela tá jogada É vabubá É vabubá É tchê, tchê, tchê Você é mãe Balança o hombrinho, balança o hombrinho Estou no passinho Vai, 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 vai Vamos lá beber Pega, pega, pega o ritmo Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o peru na pôr do tira Hoje o senão vai te fuzilar Fuzilar do que é corrada Bandido do tique toque Desça balança na goque Ela quer maquinha no short Vai ver que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada Ela quer jogada, jogada Essa fazia do tique toque Ela quer jogada, jogada Já sei o que vai lá Calma, princesa O vapo, o vapo Vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vapo, o vapo do malvadão Ela joga, beijo, cascarão Os potex, potexão Vai com calma no coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Então viaja de avião Uma princesa Com pressão Vapo, o vapo do malvadão Ela manda beijo, cascarão De quatro, de quatro De pijão Vai com calma no coração É a cavala mesmo Do peitinho e do bundão Tique toque Ela vem Os irmão da facção Vai com bundão Vem com bundão Vai com bundão Vem com bundão Porque na linha Nós não falo Cheirando o atchum Antchum No meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calma Sai de frente Nós não é dia Cheirando o atchum Bola 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 Aqui na penha Bola Aqui na penha Tem o tamborzão rolando Bola 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 Vai, Jojo Manda pra ela É só os três macetes Para tudo Só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Quica, pica, 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 pica